Fala meu povo, ou melhor? God save the queen! God save the queen, the king! O que isso significa? Significa que se você fala guerra, se você fala reinados, se você fala treta medieval pesada, ou treta de guerras entre reis e rainhas, Cris e Panda estão lá, como uma boa plebe comentarista, ou bardos comentaristas dessas maravilhosas histórias. Sim! Vocês sabem que a gente ama, não é de hoje. Somos jogadores de RPG, somos apaixonados por Game of Thrones, quem não é que lute. Somos apaixonados por The Last Kingdom, por Rain, por Outlander, por todas essas séries, e tem muita nesse catálogo do universo, porque todos os streamings têm algum conteúdo assim, livros, histórias, jogos, tudo, 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 que tem uma coroazinha sendo disputada, a gente tá lá com a pipoquinha falando, conte-me mais, quem tá matando o quê? Quero ver essa família! Exato! Quero ver aqui essa árvore genealógica pra ver se você tem direito à altura no mês. Não, porque assim, o nosso gosto pela família real, ele vai de ponta a ponta. De ponta a ponta. Ele vai desde lá da época do Rei Arthur, lá com a menina... Qualquer coisa, com a Nimue. Com a menina Nimue. Com a menina Nimue, e aí vai até The Crown, passando por Outlander, porque o Outlander a gente odeia a família real britânica. Que aí a gente torce pra Escócia. É! Ou pro Jamie Fraser mesmo, que aí a Escócia é que lute também. E cara, isso vai se desdobrando pra tudo, que você literalmente é, botou uma coroa, porque assim, falou do Diário da Princesa com a Anne Heddle lutando por um trono de um reino que nem existe. Sim. Qual o nome? Varsóvia? Gratóvia? Gatróvia? Comenta aí o nome do Diário da Princesa, que eu até esqueci já. A gente já tá com a pipoca assistindo também, gente. Tá bem, irmão. A gente te ama muito. E nem precisa ser verdade, não. A gente é iludido. E nós, Cris Sequeira, somos fãs de passar reinado de pessoinha pra pessoinha? Com o Google na mão. Com o Google na mão. A gente fica, eu quero ver isso aqui acontecer. Não é Varsóvia? Eu acho que é. Não lembro. Mandou dois aço. Mas enfim, comenta aí se você lembra. O fato é que a gente quer saber. Se você, assim como nós, também ama qualquer tretinha de reinadinhos, sabe, pessoinhas brigando por um trono, já comenta aí e vem participar com a gente da nossa coletânea real, que tá começando agora. Mas como você já sabe, tem muito conteúdo maneiro aqui no canal que você já pode conferir retroativamente. Cris, começamos com o quê? Começamos com uma sequência de minisséries que tenta juntar as pontas de algumas guerras bizarras que rolaram na Inglaterra. Exatamente. A gente tá falando aí de uma sequência de adaptações que o Stars Play fez dos livros da Philippa Gregory, que inclusive se você não conhece, eu vou deixar os links dos livros aqui na descrição. Boa! E, no primeiro comentário fixado, que conta inicialmente os primeiros anos da Guerra das Rosas, que foi uma guerra que inclusive George Martin se inspirou pra fazer Game of Thrones. Ai, como é que as coisas se conectam? Do nada! Mas ele conta, assim, literalmente a guerra de famílias pelos territórios britânicos. E isso é uma coisa que a gente vê em quase todos os conteúdos, né? Quando você volta em The Last Kingdom, já tem isso. Então, a Guerra das Rosas foi extremamente importante pra construção do que foi Idade Média. Exato. E é muito legal você ver ali a discussão de famílias, como que era muito descartável o nascimento de meninas, como que era muito valorizado o nascimento de meninos, e mistura um pouquinho de fantasia também, que a gente gosta de umas bruxarias, de umas maldições, um negócio lá. Ela aparecendo e gritando na tua cara e a cria passando. A Cris passou mal! Passei mal! Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um calendário, e esse calendário vai contar pra vocês a ordem dos conteúdos que nós vamos assistir. Boa! E não existe o prazo. A gente vai colocar o calendário lá no nosso grupo do News no Telegram e aqui na comunidade do YouTube. Exato. Cara, em todas as pontas. A gente, aonde você precisar ver, é só ir. A gente vai estar lá. A gente decidiu começar essa coletânea real pela série The White Queen. Boa! Que é a série que conta sobre o reinado do Eduardo IV com a Rainha Elizabeth. Que pra quem não sabe, era uma mulher de uma outra dinastia, né? Dos Lancaster. E ela acabou casando com ele por uma paixão arrebatadora, que é uma parada que era muito rara nesse período. Geralmente rolavam casamentos arranjados e eles acabaram virando aí os dois grandes reis da Inglaterra e ela, a Elizabeth, virou, porque você escolhe o nome de rainha, né? Então geralmente você muda o nome. Ela virou uma das rainhas mais influentes da história da Inglaterra até hoje, assim. Ela teve muito valor histórico. Então a gente começou por White Princess, White Queen. Vai ter muita essa confusão aqui, brigada de nada. A gente começou por The White Queen, que é uma minissérie de dez episódios. Depois, na sequência, vem o vídeo, em alguns dias aí, de The White Princess, que é a segunda série que vamos assistir e estamos assistindo. Depois vem The Spanish Princess, que era uma minissérie de oito episódios e virou uma série de duas temporadas que termina agora. É porque, cara, é uma parada que eu tenho que falar antes de começar. É tudo muito bem feito. Tipo, é nos castelos, as roupas, a indumentária, as joias. Inclusive, já deixa aqui nosso clamor para a Stars, depois que passar esse micróbio aí maldito, dela convidar a gente para dar uma visitada lá na Europa, já quero, obrigada também, já estou me ofertando e aceitando, para ver o meu sonho de princesa. Ah, tá. Ah, é entrar no andar, porque não é uma sala. É um andar, pelo menos, de figurinos das Stars. Porque, cara, eles têm no repertório deles, além dessa coletânea real da Philippa Gregory, né, adaptada do livro, tem Outlander no repertório deles, tem The Tudors, tem The Borges, tem um monte de coisa que a gente quer ver também. The Great também. Então, assim, inicialmente, a coletânea real começou com essas três séries no nosso planejamento, mas já recebemos pedidos lá no Instagram para assistir The Tudors, The Borges, para assistir e falar de Rain, que já assistimos, então a gente pode só falar de Rain, não precisa ir assistir. E outros conteúdos reais também. Então, deem sugestões, falem aqui séries que são nessa temática e que contam aí sobre a história da Inglaterra, para a gente incluir nessa maratona real, maratoxinha real, né, que eu estou chamando de hashtag maratoxinha coletânea real, para a gente poder ir preenchendo as peças do quebra-cabeça desse reinado bizarro da Inglaterra. É, porque a gente tem que lembrar que quem fazia a história, quem escrevia a história nessa época eram os monges. Sim. E aí, cara, os monges descrevem o que tem a ver com cristianismo. É, é bem isso, é bem focado na religiosidade. E aí tem vários buracos na história do reinado. Sim. Né? Mas é muito legal, assim, para a gente ir acompanhando e entendendo um pouquinho de história também, entendendo a narrativa, vocês vão perceber que tem 350 milhões de Elisabetes e do nada você tem algumas primeiras Elisabetes. É, os nomes se repetem, isso é confuso pra caramba. Em 1500 teve a primeira rainha Elisabetes e aí em 2000 e pouco, em 1900 e pouco, teve a segunda rainha Elisabetes, que é essa que a gente conhece. E aí, gente, entre a primeira e a segunda tem um abismo, assim, de história. Então, antes da primeira... Já tinham Elisabetes. Já teve tanta Elisabetes, tu falou, como é que ia ser a primeira se tem tantas aí? Aí essa explicação também entra mais pra frente. Você percebe que a Inglaterra é dividida por Eduardos, Henriques, Ricardos, Arturs, Artures, posso dizer assim, e Isabelos e Elisabetes. Com algumas Catarinas ali dando seus ares das graças. Mas vamos lá. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre a nossa Maratoxinha Coletânea Real, já coloca aí nos comentários que a gente vai respondendo vocês. Esse vídeo aqui, além de introduzir vocês na nossa Maratoxinha, serve pra gente comentar também nossas impressões sobre a série The White Queen, que foi essa primeira minissérie que abriu essa porta pra Coletânea Real no Stars Play. A gente começa a minissérie conhecendo a nossa Elisabet, que é uma mulher muito inteligente, muito bonita, que vem de uma família muito tradicionalmente bem posicionada em termos de apoios e parceiros e amigos e tudo mais, porque isso era tudo nessa época. O Henrique VI, ele era o rei da Inglaterra e aí o Eduardo de York, ele falou assim, sabe de uma coisa? Vou tomar, vou usurpar esse trono aí. E isso é curioso, porque por mais que ele tenha sido o cara que usurpou o trono da dinastia Tudor, que era uma dinastia, assim, muito poderosa na Inglaterra, vem aí do Papa, né, que você falou, vem aí... Não conheço a história dos Tudors, tá? Preciso ver The Tudors, inclusive pra entender melhor. Teve Papa Tudors. Teve Papa Tudors? Teve Tudor. Porque várias famílias italianas, depois que se dissolveu o Império Romano, elas começaram a ficar muito poderosas, porque você dividiu o poder, né? E aí... E a riqueza, né, também. Aí tem a parte... Lembra que a gente viu o código da Vinci, não? Da Vinci's Demons. Da Vinci's Demons. Ah, a gente também pode incluir, né? É, exatamente. Porque ele conta a prévia, né? Exatamente. A gente nunca vai parar de fazer conteúdo sobre isso, gente. Já percebi aqui. Mas o Eduardo, então, ele iniciou essa Guerra das Rosas, que era basicamente por conta de emblema, tá, gente? Tipo, os Tudors usavam a rosa vermelha e o Eduardo, representando o Ziyork, utilizava a rosa branca. E aí, em campo de batalha, ficava a rosa vermelha contra a rosa branca. Essa guerra durou 30 anos na Inglaterra e você consegue entender essa guerra muito mais por política do que por batalha. Agora, você sabe por que o símbolo era a rosa branca? Por quê? E a rosa vermelha? Não. Por causa de comércio e moda. Ah! Porque virou moda fazer coisa com... Agora, qual é o nome da rosa? Eu não sei se é orquídea. É uma rosa... Tulipa. Eu acho que é tulipa. E aí, tipo, só tinha na França. Aí, eles começaram a comercializar isso. E aí, por causa do comércio, virou uma moda gigantesca nos reinos. Aí, começou essa parada de rosa branca e rosa vermelha. É, aí eles foram... Tipo, tinham as rosas mais lindas pra comercializar. E aí, começou. Tipo, não é tão simples assim. Mas tem várias coisas aí. Tem uma influência de moda ali. É. Aí, virou símbolo da Inglaterra. E aí, eles falaram. Não, nós somos a rosa vermelha. Ah, tá. E aí, veio a rosa branca pra contestar. E aí, eu contesto a rosa branca. E assim, é engraçado, porque isso é mencionado muito em The White Queen sobre o período do reinado do Henrique VI, né? Que era da dinastia Tudor. E como era um reinado sangrento. Então, você tem conexões também com o simbolismo daquela família, que era uma família que vinha aí de Deus, né? Que era o que eles diziam. Eles eram... É o sangue real. Eles eram diretamente ligados a Deus, parabéns. E eles usavam a rosa vermelha como símbolo. E eles eram um reinado muito sangrento, que utiliza também aí muito a cor vermelha. Quando o Eduardo vem pra contestar o trono, né? E tentar derrubar o Henrique VI, ele vem com a rosa branca, simbolizando talvez ali a paz. E realmente, o reinado em que ele e Elizabeth estiveram no trono, foi considerado um dos períodos mais prósperos e pacíficos da Inglaterra. Nessa época medieval em que tudo dava guerra, né? Pisava no calo, a pessoa, ah, batalha! Vamos aqui nos desafiar. Então, é muito legal saber disso, assim. Que deixou esse momento próspero. Existia todo um modelo de construção de famílias, né? Porque tem toda uma política envolvida com casamento. E meio que o Eduardo... Qual o Eduardo é ele? Quarto. Meio que o Eduardo IV, ele deu uma quebrada nisso. Porque ele se apaixonou... Por uma plebeia, né? Ela não era exatamente uma plebeia, porque... Enfim, você tinha famílias importantes, envolvidas, como os Lancasters. Só que aí a mãe dela casou com um cara que era plebeu. E aí ela era desconsiderada nas rodas mais influentes da corte. Mas ela casou com um plebeu, mas ela era de uma família bem posicionada antes. Então, ela tem essa altivez da família dela, por mais que ela seja desconsiderada. E, cara, o Eduardo caga pra isso. Ele se apaixona pela menina e ele fala... Gente, vocês que lutem. Ele tava prometido por uma princesa da França. Porque tinha conflito França-Inglaterra na Terra. Nossa, ele ia ser, cara. Mas ele ia ser muito poderoso se ele casasse com a princesa da França. Porque a França era muito próspera nesse período. E eles estavam em guerra o tempo todo. Então, um tirava o poder do outro. É. Eles viviam perdendo. Se eles se unissem, não ia adiantar muita coisa também? Porque iam colocar um irmão no lugar. Eu acho que a história seria diferente fatalmente. Porque eles ali, com esse casamento, mantiveram o poder dentro da própria Inglaterra. Com famílias inglesas. E eles empoderaram os lemas das famílias. Os York, eles ganharam muita relevância e muito poder dentro da Inglaterra nesse período. E ele ganhou por causa desse casamento. Porque ele teve reforço da França para, tipo, apoio da França. É. E uma coisa que a gente pode perceber é que em todos esses reinados, os homens, eles eram muito frente de batalha, né? Existia esse negócio do sangue do menino. De você ter que ter um príncipe regente. De você ter ali alguém que fosse substituir o tempo todo. Mas as mulheres, elas sustentavam a comunidade. Porque dependendo de como fosse a rainha, a corte era bagunçada ou organizada. Era muito baseada nisso. E a Elizabeth, aí pegando o recorte fantasioso dessa série, ela traz uma linhagem que são de mulheres misturadas ali com a bruxaria, com o misticismo. A mãe dela tinha conexão com deusas. Deusas citivas, né? Exato. E aí elas fazem bruxaria. Porque elas são chamadas de bruxa na corte o tempo todo. Mas, na verdade, elas pensam com muito afinco sobre o que elas querem. E calha do universo ajudar. É. Então, é muito legal também ver essa parte da história, né? É, é toda a história, né? Porque diversas vezes é uma bruxaria que realmente vira. É. E diversas vezes a fama de bruxa traz uma má fama dentro da corte pra Elizabeth. Muito gigantesca. E uma coisa que eu até falei pro Panda quando a gente tava assistindo que eu acho muito legal é que essa adaptação se preocupou em justificar coisas relacionadas a bruxarias e maldições com acontecimentos reais da época. Então, assim, tem um momento da história que a Elizabeth faz uma maldição pra uma determinada parte da família e muito focada num acontecimento dela pessoal. E ela fala aí o amaldiçoou, amaldiçoou, amaldiçoou. E, teoricamente, você tem aí uma linhagem amaldiçoada. E essa linhagem tem uma pessoa que morre de tuberculose e aí ela se conecta com uma outra da linhagem que também morre de tuberculose. Então, assim, você percebe as conexões da maldição, só que você justifica o falecimento deles através da tuberculose, que era uma doença muito tradicional nessa época, né? É, e sem conhecimento, né? As pessoas não sabiam o que tava acontecendo. Então, é fácil culpar a bruxaria. Exato. Por mais que a energia negativa influencia. Isso, mas é isso que eu acho legal, assim, desse tipo de adaptação, que por mais que você tenha a parte fantasiosa, que pra algumas pessoas pode ser muito relevante, você tem também a parte histórica e científica, que foi real. Aconteceu. Muita gente morria de febre. Você tem aí, em The White Princess, depois a doença do suor. Que quando você vai ver, é uma gripe muito forte, sabe? É tipo uma gripe espanhola que rolou no início do século XX, né? Então, é muito legal você ver esses argumentos que a série vai trazendo pra mesclar o real com o fantasioso. E aí, a gente acompanha durante dez episódios de uma hora cada. E, gente, demora pra passar, viu? Porque é muita coisa que acontece em cada episódio. É, e não acontece, não mostra tudo. Não mostra tudo. Porque, assim, a história é muito complexa e tem muito buraco, realmente. É nesses buracos que a narrativa se aprofunda e tem liberdade pra você inventar uma história. Exato. Então, assim, você se diverte ali. Você não tá vendo uma aula de história. É. Por mais que você conheça uma coisinha ou outra ali... E você queira pesquisar também. É. E aquilo fica fixo na sua mente. Você fala, ah, tá, é assim que funciona. É. Tipo, não é tudo verdade. É. Mas a maioria das coisas é baseada em fatos históricos que são comprovados. Sim, existem algumas tretas que são conhecidas pela história. Então, você tem, por exemplo, a treta da família Tudor com a família York por conta dessa Guerra das Rosas. E aí, quando você leva uma pessoa da família Tudor pra dentro da corte liderada por Yorks, óbvio que vai ter treta. Então, assim, as nuances dessa treta, claro que tem invenções fantasiosas. Mas a treta é real. Ela aconteceu, né? Então, não tem como questionar. Mas tem uma treta que não acontece, que é fácil. Passou fácil. Sabe o quê? O quê? Sempre tem a história da rainha que não consegue dar um herdeiro pro rei. E nessa história, meu filho, o que essa mulher é a vida? Nossa, mas era resguardo atrás de resguardo. Caraca, é impressionante. Ela teve, sei lá, uns oito filhos. Fácil. Pro básico, assim. E o próprio Eduardo, ele era conhecido por ser muito promíscuo. Ele era uma pessoa que gostava de pegar várias pessoas. Ele é o rei Robert lá do Game of Thrones. Ficou barrigudo e promíscuo. E ele teve muitos filhos também fora do casamento, né? São o... Aí tem outros sobrenomes e tudo mais, mas todos pertenciam à corte do rei Eduardo. Então, era uma bagunça. É, mas assim, a gente tá falando de quê? De 30 anos de história, né? E essa série, ela não troca os atores. Isso é interessante também. Ela envelhece os atores. Ela dá uma envelhecida na maquiagem, nos estilos de roupa. Sim. E aí, às vezes, tipo, você tem... Cara, eu acho que é todo mundo da mesma idade. É. E aí, tipo, você tem a rainha Elizabeth que tem duas filhas que, cara, eu acho que são atrizes da mesma idade. E dá uma envelhecida forte na Elizabeth, assim, com maquiagem. É, ela vai envelhecendo ao longo da minissérie. Quando termina, e se você terminar The White Queen e começar The White Princess logo depois do que a gente fez, é muito engraçado, porque The White Princess começa dois dias depois que The White Queen termina. Só que eles trocaram todos os atores. Menos uma. Quero ver quem vai adivinhar quem é depois. Menos uma atriz. Eles trocam todo mundo. E aí você tem uma nova leva de atores, porque a série ganhou mais relevância, o Stars ganhou mais relevância também. Então, eles pegaram atores mais caros, inclusive, pra essa segunda minissérie. Mas nessa primeira minissérie a gente tem essas tretas que eu gosto de trazer, que é, além, óbvio, do York contra a família Tudor, você tem tretas internas no York, porque você tem as três rosas brancas de York nessa primeira minissérie, que são os três irmãos York, sendo que um deles é o nosso querido Eduardo IV, que é o mais velho. Mas você tem o segundo, que é o George, e o terceiro, que é o Richard, que casa com essa demônia aí que tá do lado da Elisabeth. Que era uma pessoa maravilhosa. Ele virou uma demônia. É. Ela é filha do conde de Warwick. Warwick, que é o fazedor de reis. Isso. Aí o Ricardo, o Eduardo vai e casa com a Elisabeth, e o Warwick fala assim, Ah, tu não quer me obedecer, não? Tu não quer que eu faça rei, não? Eu faço outro rei, então. Vou envelhecer a sua vida. E aí, cara, é a parada. Porque a corte é um negócio também, é um caso à parte, né? É treteira. A corte é treteira. Porque você vai enchendo de nobre ali dentro do castelo, pra você controlar esse negócio de você matar quem tá reinando. É. E é muito bizarro, porque o castelo tá lotado, sabe? De gente. E do nada brota um primo que tu nunca ouviu falar. É. Do nada brota um casamento que tu... Quem? Quem são essas pessoas? É. Qual é o sobrenome? E elas trocam de nome o tempo todo. Aí tu fica, meu Deus do céu. É uma confusão, assim. Mas depois que você decora a cara de todo mundo, tu entende quem é que é. No quinto episódio, você já decorou todo mundo. Aí aparece mais dez, aí você leva até o oitavo pra decorar o resto. Aí tu já tá muito ligado no rolê. Mas é muito legal acompanhar todas essas tramas. É divertido. E eu gosto dos pontos de vista que essas minisséries dão. Principalmente pelos conteúdos terem nomes das rainhas, né? The White Queen, The White Princess e The Spanish Princess, que é essa coletânea da Filippa Gregory. Você tem os pontos de vista da corte mesmo. Porque enquanto os caras iam pra batalha, algumas batalhas a gente não sai do castelo. A gente fica esperando revoltar. Então a gente só sabe a motivação da batalha e o resultado da batalha. De resto, a gente passou o tempo todo da batalha ali dentro da corte. Opa, tretando junto com as rainhas e com a galera. Fora as batalhas que não acontecem. Que tipo, é uma discussão. E tipo, vou decidir fazer a guerra. Vamos andar em guerra com a França. Aí chega na França, a França fala assim. Quer ouro? Quero. Não tem guerra. Volta pra casa. É isso. Volta o cão arrependido. E aí a gente vê casamentos. A gente vê muitos nascimentos. Decorem os nomes e procurem os nomes. É muito legal assistir esse tipo de série procurando. E entendendo de que ano a que ano essa galera existiu de fato. E o que aconteceu. Muitas das coisas que a série utiliza como argumento ali pros acontecimentos. São verdadeiros mesmo. Então é muito legal que dá essa noção histórica aí pra gente. Uma série, essa série é diferente. Se você só assistir ela. É. Mas se você assistir com o Google do lado. É muito mais legal. Caraca, que você fica ali aguardando. Tipo, aí fala assim. Inglaterra, 1800 e pouquinho. E aí tu fala. Nossa, falta só dois anos pra esse personagem morrer. Não, e de episódio pra episódio. De repente fala dois anos depois. Aí você fica calmo. Morreu. O que aconteceu? Vai morrer. E aí tá a Elisabeth com mais três crianças e grávidas. Sabe, é você, ah, nossa, que pulo, não é mesmo? Que salto incrível. Eu queria só reforçar aqui com vocês. Que a gente vai assistir essas três séries em sequência do Stars. Mas agora em novembro, no dia 15 de novembro. Estreia a quarta temporada de The Crown. E vocês sabem que a gente cobre The Crown desde o comecinho. Afinal de contas amamos uma realeza, não é mesmo? Então agora no dia 15 de novembro. Aqui no nosso canal vai rolar a maratoxinha. Da quarta temporada de The Crown. E aí a gente vai fazer aquele nosso tradicional conteúdo de um vídeo, um episódio. Não. Um episódio, um vídeo. Um episódio, um vídeo. Aê, Brasil! Tava com saudade. Sim! E depois então que a gente terminar essa coletânea da Filipe e Gregory no Stars Play. E fizer a maratoxinha de The Crown. Aí a gente escolhe junto com vocês a próxima série de realeza. Pra gente poder assistir e comentar. E cara, é isso. Eu acho que a maratoxinha da coletânea real é um conteúdo que vai ficar aí pra sempre. Porque a gente gosta desse tipo de conteúdo mesmo. A gente se encontra muito bem nesse tipo de história. E a gente sabe que tem uma galera aí do outro lado que também é aficionada. Então, bora maratonar e bora conversar sobre esses conteúdos aqui. Até a gente esgotar a Inglaterra também. Bora lá! Quero cansar todos eles. Comenta aí se você já assistiu The White Queen. Não esqueça de acompanhar a nossa maratoxinha. E de por acaso, se você assistir qualquer uma dessas séries que esteja na nossa maratoxinha e quiser marcar a gente no Instagram ou no Twitter, utilize a hashtag maratoxinha coletânea real. Nossa, que gigante. E marca a gente, arroba coxinha nerd, pra gente ver que você tá maratonando também. Boa! Beleza? Beleza! Próximo vídeo vai ser de The White Princess. E eu espero trazer aí até o início da próxima semana pra vocês. Um beijo! Espero que vocês tenham gostado. Eu também. E até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!